Lá vem Sevilha pra matar o jogo, pra fazer o gol da vitória Meu amigo, não sei como sobrou pra gente e Maxwell vai fazendo aí Seu quinto gol na partida Wolfman na cobrança de falta vai fazendo um golaço meus amigos Galera, se a gente chegar na marca de mil inscritos até o fim do ano Estarei distribuindo três gift cards no valor de 50 reais Para acompanhar todos os vídeos do canal e nos apoiar, deixe seu like e se inscreva E aí podemos ver que agora somos líderes absolutos, invictos Galera, fizemos uma proposta aqui estranha, pelo Pedro Neto 19 milhões vou estar aceitando, infelizmente Galera, Motigen, vindo do Maccabi Tel aqui, por 20 milhões é nosso Galera, time praticamente completado com a exceção de Perro aí Que ele voltou de lesão, mas ainda está muito cansado para jogar Então vamos lá, lá na casa do Olympique de Marseille E lá vem eles, um minuto de jogo O zagueirão abriu sem querer, mas o outro conseguiu E aí o Silveira tinha aberto, conseguiu afastar o perigo Meio louco alguém, entendeu? Mas tudo bem Ok, Freire Rapaz, hum... Já está, vai fazendo uma zero, seis minutos de jogo Ok, lá vem Sevilha, dez minutos Bola com Maxwell Ok, Maxwell aí Vai fazendo chute, tirando do goleiro Deixando o tour igual, um a um Aos dez minutos de jogo, meus amigos E eu quero testar aí Nossa nova contratação em campo O Ancum vai passando para ele Maxwell, Maxwell avança Ok, vai finalizando, batendo na trave Sobrou no rebote, Maxwell Passou para ele Motijan Nosso ponta Ponta é direito, mas está com a camisa número nove Ok, passou para Maxwell Maxwell aí se posiciona para finalizar, meus amigos E agora sim, fez o gol de virada para a gente Vinte minutos de jogo, placar de dois a um Entre Sevilha e Olimpíaco de Marseille Mais um ataque nosso, vinte e seis minutos de jogo Bola com Maxwell Conseguiu chutar, tirando do goleiro Mais um gol dele É três a um, minha gente Primeiro tempo, trinta minutos de jogo Vamos lá, se encaminhando para o fim do primeiro tempo E a gente vai ganhando Lá vem mais um ataque do Sevilha Quarenta minutos de jogo Aí Maxwell com a bola Novamente é ele Aí pintou Tirando do zagueiro, finalizando bonito Não deu para o goleiro E a gente vai ganhando a partida de quatro a um, quarenta minutos de jogo Meus amigos, quarenta e quatro Cobrança de falta Rico Hoffman vai cobrando para a defesa do goleiro no rebote Não, deu para ele E aí o goleiro pega E vamos lá para o segundo tempo Maxwell vai fazendo um pôquer Olha só, Juventus vai ganhando Do Leverkusen, um a zero E aí o Rancun avançando com a bola Rico, para passar para ele Maxwell E aí o Saliba no rebote Opa, travou aí Aí Saliba conseguiu interceptar Beleza Boa Aí o goleiro Firizi, né Defendendo 65 minutos de jogo E a Juventus vai ampliando a vantagem dela Para dois a zero, meus amigos Setenta e um minutos de jogo Lá vem o time do Marcele De atar novamente o nome dele Setenta e cinco minutos de jogo Placar de quatro a dois A gente vai ganhando Está um resultado tranquilo Mas vamos ficar de olho Oitenta e oito minutos Oitenta e nove Lá vem o Marcele Rapaz Meu amigo Christopher vai descontando É quatro a três Vamos segurar a gente Lá vem Sevilha Para matar o jogo Para fazer o gol da vitória Meu amigo Não sei como sobrou para a gente E Maxwell vai fazendo aí Seu quinto gol na partida E termina por isso mesmo Minha gente Estamos classificados, meus amigos Galera A quinta rodada da Champions Sevilha vai enfrentar aí O Leverkusen Aqui na nossa casa Galera Vamos Let's dive Lá vem Leverkusen Um minuto de jogo Varré Que aí Vai fazendo um a zero E galera É sempre ele fazendo o gol Olha, impressionante É um artilheiro nato, né E vamos ficar de olho aí Nesse garoto Maxwell aí na cobrança Meu amigo O Júlio que ia errar E a gente vai empatando A um Quinze minutos do jogo Tudo igual No marcador E aí o jogo Da Juventus Contra o Marseille Até agora não teve nada Vamos ficar de olho, né Porque é importante Para a gente ver Em qual colocação A gente vai estar Para sortear No mata-mata Depois E vamos lá Cinquenta e cinco minutos O jogo bem parado Só teve duas chances Para cada lado E que ambos os times Converteram Aliás Uma chance Para cada lado Setenta e cinco Olha a partida Aquela chata Que não tem muita coisa Ok A gente conseguiu Parar no carrinho E errou Voltando de lesão Como titular Agora Conseguiu pegar E tenta e cinco minutos O jogo Não acredito Que em casa A gente só vai ter Uma oportunidade De ataque, né O jogo não está Fazendo esse absurdo Assim espero eu Galera A gente Não Isso aí é roubo Do jogo Bom E eles empatam Aí A gente segue invicto Né Vamos lá Galera Para cima Da Juve Estamos com Dois jogadores Lesionados Ambos que jogam No lado esquerdo Do time Mas tudo bem Lá vem a Juventus Aí Um Moisequim Vai fazendo um chute Aí Driblando goleiro E tirando Do zagueiro Um a zero Para eles Dez minutos De jogo E assim galera Por mais que a gente Já esteja classificado E a Juventus Não vai passar A gente Em liderança Vale aí A nossa invencibilidade Né Vale aí A moral do time Se a gente passar De fase invicto Olha O time com certeza Vai ter outro desempenho No mata-mata E vamos lá Larinzar Substituindo aí Nosso jogador Lesionado Ok Larinzar É rápido Vai passando Para ele Hoffman Ok Hoffman aí Galera Opa Puxou para um lado Puxou para o outro Para finalizar Tranquilo aí Essa tática aí É muito apelão Quem quiser fazer Fica a dica Quarenta Minutos Jogo Um a um Lá vem a Juventus Guerizzi Vai fazendo Dois a um Botando a Juve Novamente na vantagem Vamos lá Para o segundo tempo Meus amigos A gente tem que Pelo menos Empatar essa partida E a gente Está tendo um desempenho Melhor fora de casa Do que em casa É meio estranho Sem mais Ok Maxwell recebeu o passe Ok Abriu para chutar Meus amigos Vai deixando tudo igual Maxwell É artilheiro Demais Meus amigos E o Leverkusen Vai fazendo Dois a zero No Marseille Ok Tudo igual Aqui Sessenta e nove minutos Jogo Lá vem o ataque Para nós De Jong Passou para Maxwell Maxwell Perde a bola Para Hofland E ok Vai terminando A partida Vamos Se encaminhando Para um empate O segundo consecutivo Lá vem a Juventus Boa Silveira Afastando o perigo Oitenta e dois minutos Jogo Lá vem mais um ataque Da Juve A velha senhora Mas Silveira Estava esperto E agora De Jong Perdeu a bola De Jong Não acredito Rapaz Perrou na defesa Eu estou falando Esse goleiro aí É ídolo Tá ligado É ídolo Ok Vamos lá Concentração Chute inflamável Perrou novamente É o nome dele E cara A gente só não perdeu Essa partida Por conta dele Perrou E aí galera Passamos tranquilamente Invictos aí Apesar da nossa Campanha Muito boa no campeonato O time do Real Tá imbatível Galera Passassem aí Ok boa Tiramos deles E galera Mais um gol É de Inelo E galera Olha Eu estou vendo Jogadores Ainda que A gente treinou Esqueci de olhar O elenco antes Mas enfim Aí é contigo goleirão Ozimene Ozimene finalizando Fazendo 3x0 Ok A gente está mal aí Larinzar Vai finalizando Na cobrança de falta Não conseguiu Mas no rebote Mozijan Vai passando para ele Maxwell E aí Maxwell Já é mais tranquilo Aí o goleiro Deu espacinho suficiente Para ele finalizar Descontando É 3x1 Para o Napoli 30 minutos de jogo Lá vem Sevilha Com mais um ataque Larinzar com a bola Larinzar Passou para ele Maxwell Maxwell Rapaz Vai finalizando Batendo na trave Entrando E aí a gente Desconta É 3x2 Ótima recuperação Da gente E olha só Leipzig e Chelsea Vão empatando 36 minutos de jogo Mais um ataque Larinzar com a bola Vai avançando Passou para ele Motijan Motijan aí Fez o lançamento E não consegue Receber Maxwell Azagra intercepta 38 minutos de jogo Lá vem o Napoli E Nelo Rapaz Na defesa ali Perrou É o nome dele Perrou Que goleiro Cara Olha Melhor contratação aqui Do Sevilha Foi o Perrou Ok Lourenzo Pereira Com a bola Zagueirão Não consegue Tirar Boa Azagra Estava esperta Nelson Silveira Afastando o perigo 43 minutos Do primeiro tempo Lá vem o Napoli Antes que acabe O primeiro tempo Querendo descontar Nas mãos De Perrou Lá vem o Sevilha 45 Ainda não terminou O primeiro tempo E a gente está no ataque Larinzar com a bola Vai avançando Puxou para o meio Para passar para ele Motijan Quem Motijan Fez o passe E para ele O Maxwell Maxwell com a bola E o espaço Finalizou E o goleiro Defendeu A gente está com azar Mas vamos lá É segundo tempo Minha gente 50 minutos De jogo A gente vai perdendo PSG Empata com o Bayern E o City Vai na frente Liverpool Vai fazendo 2x1 Na Jaques Lá vem o Napoli Perrou na defesa Cara Perrou Cara Que goleiro Que goleiro Não tem o que fazer Isso é elogios Com ele Cada perrou É muito bom 80 minutos O jogo A gente vai tendo Uma chance Para fazer um empate Para levar a decisão Para casa Ok Hoffman com a bola Vai avançando Hoffman encontrou ele Motijan Motijan Aí Maxwell Porque tu ficou No caminho Cara E eu cliquei Para passar para o Maxwell O jogo não deixou Isso aí é Uma sacanagem 3x2 A gente perde a partida Galera Vamos lá Para cima do Napoli Partida de volta Vai começando a partida Vamos lá A gente perdeu A primeira partida De 3x2 Lá vem Sevilha 8 minutos De jogo Bola aí com o Hoffman E vai avançando Vai fazendo O lançamento Para ele Maxwell Maxwell Está complicado Fez o passe Para Motijan Motijan Avança Será Motijan O nome dele Fiquei em silêncio Me concentrando A gente abre o placar 1x0 E no agregado É 3x3 Ou seja A gente tem que ganhar Por um gol de diferença Para pelo menos Levar a partida Para a prorrogação E Ozyman Vai fazendo Gol de empate Não deu para a Perro Perro que foi Um dos grandes heróis Da primeira partida Bola aí com o Maxwell Rapaz Goleirão Distanciou do gol Ali não dá Maxwell Artilheiro Matador Fazendo 2x1 Para o Sevilha Em cima do Napoli 40 minutos O jogo A gente está jogando Em casa Placar agregado Minha A gente é de 4x4 Vamos lá Para o segundo tempo 55 minutos Do jogo Olha só Chelsea vai fazendo 2x2 E Liverpool Também Em cima De seus adversários Wolfman Na cobrança De falta Vai fazendo Um golaço Meus amigos Botando a gente Na vantagem Agora a gente está indo Passando direto Para as quartas De final 70 minutos Do jogo Mais uma chance De Sevilha Para matar a partida Maxwell Tirou do goleiro Finalizou Quer dizer Matar a partida Naquelas Mas temos que segurar O placar Eles tem que fazer 2 gols E aí lá vem o Napoli 77 minutos De jogo E rapaz Perrou Perrou É um absurdo Meu parceiro 85 minutos De jogo Lá vem o time Do Napoli Boa José Com a façã Do Beril E vai terminando A partida E a gente Se classifica Meus amigos Numa virada E Time Completasso Para cima Do Manchester City Primeira partida Em casa Ok Então vamos lá Vamos fazer Nossa parte Fazer uma boa vantagem Para o jogo De volta Lá vem Sevilha 9 minutos De jogo Azemi Com a bola Ok Recuando Vai fazendo O lançamento Para ele Maxwell Maxwell Agora vai Finalizando Meus amigos Vai abrindo O placar 9 minutos De jogo Placar De 1 a 0 Lá vem o City Hum Folden Vai descontando Deixando Tudo igual E Chelsea e Porto Também vão empatando Lá vem o City 17 minutos De jogo Ansufat Na defesa De Perro Perro Absurdo Minha gente Todo dia Tem uma defesa Do Perro Absurda É isso mesmo 33 minutos De jogo Lá vem o City Boa Afastando De Jong No rebote Aí O jogo Com muitas chances Do City Vamos ver Se a gente vai conseguir Ter mais chances Para botar Nosso time Novamente Na vantagem E aí O jogador Ficou viajando 40 minutos Vai terminando O primeiro tempo Placar De 1 a 1 Vamos lá Para o segundo tempo Ok A gente vai empatando Lá vem o City 54 minutos Jogo Boa Mais uma bola Perdida deles O que é bom Para a gente Eles perdem Um ataque E a gente Mantém o placar Que por enquanto Está o placar ok O ideal É uma vitória Para a gente Ficar melhor Ok Silveira E na defesa Silveira Absurdo E lá vem Sevilha 65 minutos O jogo Bola com Hoffman E que vai avançando Aí Hoffman Se consagra Hoffman É o nome da emoção É Hoffman Ah não Eu não fiz isso 65 minutos O jogo 2 a 1 Para a gente E lá vem 67 Maxwell com a bola Vai avançando Finalizou Fazendo 3 a 1 Para a gente Sevilha Vai ganhando Do City 70 minutos De jogo Vamos fazer mais um Será Para ficar um jogo Bem mais tranquilo Para a partida De volta Caso a gente Não faça Pelo menos Vamos segurar Esse placar 90 minutos Termina seu juízo E a gente ganha De 3 a 1 Segunda partida De volta Lá na casa Do City Primeiro jogo A gente ganhou De 3 a 1 Que foi um excelente Resultado Que eu não estava Esperando Mas assim Vamos lá Que lá vem o City Omar Eu vou chamar de Omar Fez o gol Abrindo o placar 14 minutos Jogo 1 a 0 Para o City E no agregado Está 3 a 2 Boa Foldem neles Novamente É 2 a 0 Agora está Tudo igual Minha gente No agregado Meu amigo Abri Boa Consegui ali Tirar o chute De Ansufat 30 minutos O placar De 2 a 0 Por o Manchester City E no agregado É 3 a 3 Ou seja A gente ainda Está com uma vantagem Boa Perrou Na defesa Perrou Absurdo 37 minutos De jogo Lá vem No time do Sevilha Meus amigos Maxwell O nome dele Maxwell Te consagra Maxwell Minha gente O homem É bolado Demais Vai fazendo aí Um gol Para a gente Descontando É 2 a 1 No jogo E é 4 a 3 No agregado Boa Silveira Silveira Cara Que zagueiro bom É esse Silveira É Ele é muito seguro Tira praticamente todas E olha só Tirando de novo Assim Não tem nem o que falar Sobre ele Dos zagueiros É o que melhor Defende E lá vem Sevilha 68 minutos Lá vem Motijan Com a bola Vai avançando Aí Ok Recuou Para fazer o lançamento Não Motijan Aí tu foi garoto 75 minutos De jogo É 2 a 1 Por City Mas com esse resultado A gente vai passando 4 a 3 No agregado Meus parceiros E mesmo com a derrota A gente avança Nossa única chance De título Será agora A Champions Galera É jogo de Champions League É semifinal Contra a Juventus E cara A gente está indo muito longe Com esse time aí Na raça No coração E vamos lá A gente está com o Harvards Lesionado Mas está ok Está tranquilo Está suave Então vamos lá 30 minutos De jogo E ainda não teve nada Ok Jogo pouco movimentado E lá no outro jogo Que eu não lembro quem é E aí De Jong Na cobrança De falta Vai fazendo ela Ir pra fora Era a chance De abrir o placar É a primeira partida A gente está jogando Em casa E é como eu sempre digo Temos que fazer a vantagem Para o jogo de volta Ficar mais tranquilo Como vocês viram aí No jogo contra o City Olha só Quem tirou Juan Kun Afastando o perigo Aí 65 minutos O jogo Cara É um jogo bem estudado Nenhuma das equipes Aí Se arrisca muito Hum Guerrizi Vai fazendo 1x0 Vamos lá Minha gente Ok Lá vem a Juventus Aos 78 minutos De jogo Perrou na defesa Perrou É bolado Cara Vamos empatar Esse jogo aí Minha gente Não acredito Lá vem a Juventus E aí Guerrizi Novamente E assim A gente jogando em casa Só teve uma chance De ataque Esse jogo aí Está de brincadeira Com a minha cara Para cima da Juventus Partida de volta A gente perdeu A primeira em casa Por 2x0 Então a gente tem que fazer Pelo menos 2 Para levar esse jogo Para a prorrogação Ok Perrou na defesa Perrou aí Já começou o jogo Fazendo Seus milagres Perrou É um jogador Excepcional Mais uma defesa Dele Cara Se tiver um contador De defesa Vai quebrar o contador Todo dia Tem defesa De perrou E Moisiquim Agora vai fazendo 1x0 15 minutos De jogo O que complica Bastante a situação Para a gente A gente tem que fazer 3 gols agora E assim O que o jogo Fez com a gente De uma chance De ataque em casa Isso não existe O jogo está de brincadeira Ainda mais que as equipes São bem parelhas Em nível E nosso time É sempre por ataque Tá ligado Ok Lá vem uma chance Galera com a lesão Eu vou fazer Essa improvisação Mas ok Vamos lá Meu amigo O jogo está de zoação Com a minha cara Não é possível Lá vem a Juventus 38 minutos De jogo Boa zagueirão Moisiquim O pessoal anda falando Que eu ando pipocando Aí nas finais Alô gente Eu não pipoco não Qual foi Errou na defesa O jogo que fica nos trolando Aí a gente tem que fazer 5 gols Ok Não, não 5 gols eu errei 5 é para passar direto De Jong com a bola Vai avançando Só de Jong Fez o lançamento Voltou para Maxwell Maxwell Perdeu a bola Vamos lá Para o segundo tempo Minha gente A gente tem que fazer 4 gols Praticamente impossível E olha Vocês viram ali 3 jogadores caindo 3 jogadores caindo ali Isso não existe Isso não existe Perrou Pelo menos A gente tem um perrou Meu amigo Chelsea vai ganhando De 2 a 0 Do Liverpool E aqui 60 minutos De jogo A gente praticamente Já está desclassificado Mas assim Eu não vou desistir 80 minutos Vai complicando Aí E já era Para a gente 90 minutos Aí A gente perde 4 a 0 No agregado Galera A série vai dar Uma pausa agora Para abrir espaço Para séries novas Aqui para o canal Galera